Mais uma noite Olho pro banco do carro Tá faltando alguém aqui do lado Quando os amigos e a balada não significa nada Na cabeça é só você Trocaria tudo pra ficar abraçadinho no sofá Olhando um filme com você Agora vem e fica, mora na minha vida Deixa a sua cama, vem dormir na minha Acostei na gente, vai dar tudo certo Tudo que eu mais quero é ter você por perto Agora vem e fica, mora na minha vida Deixa a sua cama, vem dormir na minha Acostei na gente, vai dar tudo certo Tudo que eu mais quero é ter você por perto Quando os amigos e a balada não significa nada Na cabeça é só você Trocaria tudo pra ficar abraçadinho no sofá Olhando um filme com você Agora vem e fica, mora na minha vida Deixa a sua cama, vem dormir na minha Acostei na gente, vai dar tudo certo Tudo que eu mais quero é ter você por perto Agora vem e fica, mora na minha vida Deixa a sua cama, vem dormir na minha Acostei na gente, vai dar tudo certo Tudo que eu mais quero é ter você por perto Eu vou... Eu vou... Amém